Foi muito difícil terminar o relacionamento Mas senti um alívio Foi tempo perdido Tudo porque ele me traiu e eu fiquei sofrendo Não penso nos riscos Me entristecendo Eu já o procurei Por toda a cidade E ele só de pilantragem Agindo como um covarde Que fase incapaz De falar a verdade Foi traste Eu não tô nem aí se cê tá com saudade Aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa e a gente sabe Engole o choro agora cê nunca me amou de verdade Oi traste Eu não tô nem aí se cê tá com saudade Aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa e a gente sabe Engole o choro agora cê nunca me amou de verdade Nem adianta insistir pois é tarde Oi traste Eu já o procurei Por toda a cidade E ele só de pilantragem Agindo como um covarde Que fase incapaz De falar a verdade Oi traste Eu não tô nem aí se cê tá com saudade Aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa e a gente sabe Engole o choro agora cê nunca me amou de verdade Oi traste Eu não tô nem aí se cê tá com saudade Aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa e a gente sabe Engole o choro agora cê nunca me amou de verdade Nem adianta insistir pois é tarde Oi traste Outro Atro Legenda Adriana Zanotto